Chef Salvadori falando, sou especialista em culinária mediterrânea há mais de 30 anos e também eu preparo pessoas comuns para se transformar em personal chef em até 12 semanas. E hoje nós vamos entender melhor por que a culinária mediterrânea é o grande nicho para ganhar dinheiro em 2021. É muito simples, não é uma coisa muito complicada de se entender, mas é uma coisa muito interessante porque gera uma rentabilidade muito alta sem ter um trabalho muito grande e principalmente tem que entender o porquê isso acontece. Por que a culinária mediterrânea é tão rentável? Ela é rentável por um motivo bem claro, bem claro mesmo. Primeiro, ela é um produto assim, fácil, de grande aceitação. É uma comida saudável, é uma comida com insumo barato, é a comida da moda. Isso faz o quê? Vamos perguntar. Comida saudável. Realmente, a culinária mediterrânea hoje é uma das comidas mais saudáveis que tem no planeta. Ela é procurada para... Ela faz parte hoje da base da comida funcional. Todo que é nutricionista pode me dizer, pode me confirmar o que eu falo agora, ela é realmente hoje um produto que é muito saudável. Se usa produto fresco, não se usa carne em grandes quantidades, não se usa nada industrializado, se usa muita coisa, muita coisa realmente com qualidade. Então, isso, obviamente, faz com que a gente tenha bons resultados, né? Porque, hoje em dia, a nível saudável, a pessoa tem que entender um pouco melhor, cara, que se a gente não se alimenta bem, a gente não consegue ir para lugar nenhum. O futuro sempre chega. Os insumos são baratos. Claro que são. Os insumos são extremamente baratos. Por que é que eu falo isso? A culinária mediterrânea, ela é feita de coisa muito básica. Se a gente procura verduras... Verduras, se a gente saber procurar elas, vegetais em geral, e se a gente faz a proporção de quanto se gasta para cada insumo, por cada receita, a gente se dá conta que não é uma coisa muito grande. Bem pelo contrário, é uma quantidade de insumo baixo, a um custo extremamente baixo. Então, se você faz as contas, por exemplo, que se você vai usar... Ah, eu quero usar um prato que leva camarões. Camarões leva R$ 60,00 o quilo. Você não vai levar, não vai usar mais que 100 gramas de camarão. Pronto. Automaticamente, então, realmente, você tem um produto que tem um custo baixo, mas que tem uma proteína muito boa. Então, digamos assim, a perfumaria, como eu chamo, que são os vegetais de acompanhamento, mais um risoto, mais uma massa, mais um arroz em comum, isso faz com que ele seja um produto barato. Por que ele é a comida na moda? Comece por aí, comece pelo que eu falei antes. A culinária mediterránea já faz 10 anos que é uma culinária extremamente bem quista e bem vista. Todas as vertentes adotam ela. Por quê? Porque se usam insumos de mar, muito mar, se manipula os insumos, proteínas que vêm da terra, de uma forma, certamente, consequentemente muito adequada. Não se usa tanta carne vermelha, que hoje é um alimento que, querendo ou não, já está sendo levemente condenado, por inúmeros motivos. E, principalmente, porque ele é... Como eu disse antes, hoje os nutricionistas se baseiam muito na culinária mediterránea. Muito, porque a culinária mediterránea é baseada por coisas orgânicas, por coisas não industrializadas, por laticínios frescos, nada assim. O congelamento, a gente procura congelar o produto quando a gente manipula ele. Mas não é o produto que congela que você compra. A gente sempre compra o produto fresco, manipula ele, depois congela. Compra o peixe inteiro, fileta ele, depois trabalha com ele, o congela. Faz um caldo, você trata ele, depois congela. Tudo isso são consequências de manipulação perfeita. E isso, obviamente, faz com que seja uma comida saudável, seja uma comida procurada. E, obviamente, ela, como é uma comida que já existe há mais de 10 anos, com procura, 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 se transforma uma comida na mão. A aceitação muito alta, como eu estava dizendo antes, ela tem aceitação muito alta por um motivo, porque agrada gregos e troianos. Para você ter uma ideia, uma criança, quando reclama muito sobre comida, se você faz, apresenta para ele um bom espaguete ou pomodoro, dificilmente a criança nega. Primeiro que tenha a versão vermelha, mas é um prato que agrada, bota um queijo em cima, fica aquela coisa saudável e gostosa, alimenta. Aí, depois, coloca um bifinho do lado, um filé de frango, uma coisa do gênero, e a criança sai feliz da vida. Então, se é aceita por criança, se é aceita por todo mundo. É uma comida que abrange realmente todo tipo de idade. Muita gente, a criança, a certa idade, tem uma certa dificuldade para a ingestão de alguns alimentos, coisa do gênero. Então, realmente, é uma comida que é bem aceita nesse sentido. Bem aceita mesmo. A procura no mercado é muito grande. Realmente, é uma procura muito grande. Por quê? Porque quando você comercializa um tipo de produto que não tem um custo extremamente alto, que não tem uma quantidade de insumo ilimitada, você consegue fazer o quê? Você consegue alcançar um preço muito bom. Então, quando você comercializa ela, te dá uma rentabilidade extremamente alta. Quando dá uma rentabilidade muito alta, você consegue, consequentemente, se adequar aos preços do mercado, consegue bater a concorrência, para que você tenha uma margem muito maior que o resto da concorrência. E aí você consegue baixar o preço. E aí, obviamente, aumenta a aceitação. Procura aumenta e aumenta, aumenta. É uma coisa, uma bola de neve. Essa é quase normal. Quais são os benefícios de se investir na culinária mediterrânea hoje? É uma coisa muito interessante. Quando se pensa em elaboração de pratos, quando se pensa em culinária mediterrânea, se pensa em elaboração fácil. É uma elaboração simples, é uma elaboração prática e, principalmente, rápida. Extremamente rápida. Não é à toa que se produz um... Se você quer fazer um prato, tipo um prato de massa, um prato de risoto, uma coisa do gênero, ou um peixe filetado, não se passa de 16 minutos, 18 minutos no máximo, para se estar com um prato na mesa. Então, isso significa realmente uma certa praticidade, até em virtude do fato que a quantidade de insumos é pequena, então você manipula eles com antecedência. Normalmente se manipula fresco, então você prepara o corte correto e tudo. Serve ele, coloca na panela, você finaliza ele na frigideira com todos os restantes dos ingredientes. E aí você chega ao resultado que você tanto deseja e não faz o tempo muito rápido. Isso se você pensa na praticidade na hora de fazer uma produção ou na hora de serviço, como personal-chefe na residência do cliente. Isso facilita muito, porque primeiro não leva um trabalho danado, não surge a metade da cozinha, senão a cozinha inteira. Consegue fazer isso ser gostoso, extremamente gostoso. Se você sabe como trabalhar com isso, você alcança uma finalização incrível, com poucos ingredientes, o cliente sai felicíssimo, sente e gasta milhões, e você sai muito feliz porque você fez a vontade dele e principalmente fez um prato à zantura do que você estava vendendo. Isso é uma coisa muito importante. O lucro é alto, porque quando você tem um custo fixo baixo, realmente baixo, o lucro aumenta, aumenta consideravelmente. A culinária mediterrânea dá essa grande vantagem. A lucratividade é muito boa, realmente muito boa. Isso faz com que se ganhe dinheiro com isso. Quando eu falo que a culinária mediterrânea é a comida da hora para se ganhar dinheiro de verdade, eu falo isso porque eu tenho uma experiência de 30 anos nisso, e é 30 anos que eu exploro esse nicho, e é 30 anos que digo para vocês que eu tenho o que reclamar com relação à lucratividade da comida que eu vende. Primeiro, tem uma coisa muito simples. Primeiro, você encontra tudo com maior facilidade. A melhor que você vai procurar um produto mais, diga-se, dificuldade, um produto importado que você não tenha o alcance tão fácil. Normalmente, se você quer fazer um prato, risoto pomodoro de camarões, espaguete de fruto do mar, uma coisa do gênero, ou quer fazer um carbonara, ou quer fazer uma lasanha, ou quer fazer um osso buco, quer fazer todo esse tipo de ingredientes, se encontra com facilidade extrema. Normalmente, não tem custos muito altos, porque, como eu falei antes, o que acontece? Você usa um produto, mas você não usa um quilo do produto. Então, você pensa assim, ah, mas o quilo daquilo custa caro. É, realmente, o quilo daquilo custa caro, mas você não vai comprar um quilo, não vai usar um quilo para fazer uma porção. Você vai usar 50 gramas, 30 gramas, 40 gramas. Então, realmente, o custo proporcional é muito baixo. Quando você procura vender ele, o preço é bem alto, porque a procura é grande e todo mundo valoriza muito os ingredientes. Considere o fato que você está trabalhando como personal chef ou como delivery personalizado, você não tem todos aqueles custos fixos que um restaurante tem. Faço um exemplo para vocês. Um restaurante hoje, em média, vende um espaguete e fruto do mar a R$60, R$55. Um personal chef pode tranquilamente vender ele a 40. Um delivery personalizado pode vender tranquilamente a um preço desse. e a lucratividade muito maior do que a do dono de um restaurante. Porque é porque você está sozinho, você tem um custo muito baixo, você já tem um custo fixo que você já paga. Então, você consegue, realmente, encaminhar a coisa da forma correta. Isso facilita um pouco a sua vida, consideravelmente, inclusive. Isso gera uma lucratividade muito maior. E agora, porque se você optar para não escolher o seu nicho, o que vai acontecer, por exemplo? Você tem uma rentabilidade menor. quando você segue um nicho mais caro, vou fazer um exemplo para vocês, uma coisa que eu fiquei chocado ontem. Estava falando com um amigo meu, eu perguntei a respeito de um chefe de cozinha muito famoso, muito bom, que tinha um restaurante em São Paulo, e o restaurante durou sete, oito meses, um ano, uma coisa assim, e do momento para o outro desapareceu do planeta. E digo assim, peraí, é que um restaurante daquele, que estava sempre lotado, 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 fechou. Diz Paulo, esse restaurante faturava oitocentos mil reais mês. Eu fiquei assim, oitocentos mil reais mês. Tudo bem que estamos em São Paulo, eu estou em São Paulo, e em São Paulo, realmente, os faturamentos, os números são bem maiores do que eu posso pensar. só que ele me disse que ele gastava um milhão por mês. Aí você pensa assim, caramba, por quê? Insumos caríssimos, mão de obra caríssima, ingredientes milagrolantes, quantitativo de ingredientes absurdo. Então, o que acontece? Chega uma hora que aquilo não funciona. Não funciona, porque você não adianta, você não adianta ter um preço absurdo no custo do seu prato. CMV, altíssimo, e aí você faz o quê? Você tem uma rentabilidade desse tamanho, uma margem desse tamanho, se errou uma coisa, a margem já se foi inteira, aí aquilo depois começa a ficar menos demanda. Por exemplo, nesse caso, eu não estou falando em caso de restaurante, mas, por exemplo, assim, se você tem um trabalho, você faz o seu trabalho de delivery, aí tem delivery personalizado, aí você escolhe um nicho muito rebuscado. Aí você faz o quê? Você tem esse nicho rebuscado, você tem que fazer a coisa ser rebuscada também quando você entrega para o cliente. Aí a coisa começa a enfraquecer, enfraquecer, e a coisa não anda. E aí você achou que estava vendendo 30, mas você está vendendo 12. Aí aquele 12 se transforma em 7, porque o custo é alto, o cliente não aceita, porque tem uma concorrência desleal que vende muito mais barato. Aí você tem menos demanda. Aí menos demanda comporta tempo mais ocioso. Tempo mais ocioso gera desânimo. Desânimo começa a dar um sentimento de desistência. Desistência gera um desgaste com a escolha da nova profissão que você escolheu. Então, quando eu falo que a gente tem que ter uma boa noção de qual é o nicho que a gente tem que começar a seguir, eu tenho uns bons motivos para falar isso. Porque é realmente, realmente, muitas vezes, como a Juliana está dizendo aqui agora, o menos é muito mais. Quanto menos você gasta e quanto mais você consegue colocar de preço real no seu prato, quanto mais lucro você tem. Não é à toa que quando eu digo que os meus alunos faturam de seis a oito mil reais por mês trabalhando como delivery personalizado e personal chef, eles estão fazendo isso de verdade. De verdade mesmo. Eles estão cobrando a média dos meus alunos, estão cobrando de setenta a cem reais por pessoa para fazer trabalho nas residências como personal chef. E quando fazem trabalho de delivery personalizado, obviamente, eles têm uma margem muito alta. Muito alta. e realmente, todos eles faturando um dinheiro muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Isso é interessantíssimo. Isso realmente faz entender melhor a eles como realmente ter seguido o rumo da culinária mediterránea fez bem. Fez bem a nível de profissional, a nível de reconhecimento profissional, a nível de retorno profissional, a nível de retorno financeiro. Isso gera uma lucratividade muito alta, seja a nível moral, que a nível literalmente financeiro. Então, tem uma coisa muito importante também que eu preciso falar. Isso só é bom quando quer trabalhar. as pessoas se perguntam isso, na verdade. Quando eles começam a trabalhar nesse nível, eles perguntam assim, mas eu só posso trabalhar como delivery? Ou existem alternativas viáveis a isso? Quando uma pessoa se faz essa pergunta é porque ela não quer entrar num restaurante. A pessoa ou já trabalhou num restaurante, ou já passou por problema com o restaurante, ou já escutou o relato de dono de restaurante, ou já escutou o relato de funcionário de restaurante, ou viveu muito próximo o que acontece com um restaurante, quando se trabalha em restaurante, então ela quer fugir disso. Na verdade, quando uma pessoa decide trabalhar como personal-chefe, ou quando uma pessoa decide canalizar as coisas como um delivery personalizado, o que ela quer fazer? Ela quer trabalhar menos, ter uma vida mais saudável, e principalmente ficar adequada à vontade de viver com a família, com a família, ter uma harmonia melhor, ter uma qualidade de vida infinitamente superior. Isso faz uma diferença da não. Então, quando se diz assim, existe alternativa viável? Existe. Quando você começa, que nem os meus alunos, os meus alunos começam adquirindo um curso, eles adquirem o curso, começam a investir nisso, começam a trabalhar com isso, aí eles começam a trabalhar com isso, fazem a coisa funcionar, aí fazem a coisa funcionar, eles começam a treinar, começam a ter um resultado extremamente considerável, gostoso, bonito, e eu consigo realmente identificar que esses alunos têm capacidade para fazer a coisa acontecer de verdade, e aí faz o quê? Faz a coisa acontecer mesmo. Então, começa a trabalhar com delivery. Aquele famoso passo a passo, ele começa a trabalhar, aí faz a coisa acontecer mais, a coisa vai crescer mais ainda, e mais ainda, e mais ainda, aí é um cliente, dois, cinco, dez, quinze, vinte, a coisa vai andar, realmente vai andar de vento em pouco. Quando a coisa está andando de vento em pouco, ele começa a ter a demanda em trabalhar a domicílio. Tem regiões onde o domicílio é proibido, tem regiões no Brasil onde se trabalha ainda a domicílio. Então, qual é a alternativa depois de se trabalhar bem, de se focar bem no delivery? É entrar, realmente, como personal quando a pessoa se sente segura, quando a pessoa se sente tranquila, quando a pessoa sabe que finalmente está dominando tudo e todos, quando a pessoa sabe que finalmente ela pode realmente começar a fazer as coisas acontecerem fora das quatro paredes onde ela gerou a tranquilidade dela, pronto, aí gerou uma alternativa extremamente viável. Porque, como eu estava dizendo, não é mais aquela coisa de vender a comida e ter uma lucratividade em cima dela. Não. A coisa é vender a comida, você lucra por pessoa que você faz serviço. Então, a média que se cobra normalmente é R$100 por pessoa que você vai atender. Ah, eu tenho uma mesa de 15 pessoas, perfeito. 15 pessoas, você vai cobrar R$500. Aí a pessoa vai lá negociar com você, ah, mas R$500 me parece um pouco demais. Aí você explica, veja bem. Eu vou comprar os insumos por você, que você paga, mas eu que compro, eu que escolho, eu que preparo, eu que elaboro, eu tenho um funcionário que eu pago, eu chego, eu me desloco, faço, acontece. Aí ele começa a pensar, é, realmente, aí eu gasto o meu combustível, aí eu faço a coisa acontecer. Aí você tem tudo pronto na hora que você estabelece e exige. Nem no restaurante você consegue fazer isso. Você usa o seu vinho, você tem a possibilidade de receber os seus amigos, não precisa sair se preocupando que vai voltar depois de ter bebido, não pode beber, tem que ter um amigo da vez, tem que contratar táxi, não, mas eu tô na casa, na praia, pra ir na praia, na outra praia do meu outro amigo, eu tenho que andar 20 quilômetros, ou seja, confusão. Quando você consegue entrar nesse nicho de personal-chefe, me garanto que se você faz quatro jantares por mês, você tira seis mil reais, tranquilamente, com a coisa mais fácil do mundo. Se você pega um jantar por semana, você fatura, no mínimo, no mínimo, três mil e seiscentos reais. No mínimo. Então pense que delícia uma coisa dessa. Você consegue trabalhar, imagina, você trabalhar quatro dias por mês, se você pega um jantar de dez pessoas, um jantar de oito pessoas, um jantar de doze pessoas, um jantar de quinze pessoas, você fatura mais que três mil e seiscentos reais por mês. Isso fala por si. Eu tenho inúmeros alunos que já deram depoimento, provas e contraprovas, extra provas, mostrando que isso realmente acontece. E não é um, dois alunos ou três. Não, são dez, vinte e trinta. Ou seja, realmente é comprovado que isso acontece. Eu falo no meu papel porque tudo bem, eu tenho mais experiência de trabalho, eu tenho mais procura, aí eu consigo fazer isso acontecer com uma certa facilidade. mas qualquer pessoa que está habilitada a trabalhar perfeitamente, corretamente, e que inclusive eu assine embaixo, porque muitas vezes tem cliente que me manda uma mensagem assim, é verdade que esse é o seu aluno, é verdade que ele está preparado, eu digo, preparadíssimo, pode contar com isso, fique tranquilo que eu assine embaixo. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Isso é maravilhoso, porque significa que o aluno chegou, teve uma prótiva cara, conseguiu falar corretamente com o cliente, conseguiu convencer o cliente a entender que ele realmente é bom, mostrou o leque de trabalho que ele faz, teve já comentário de amigos conhecidos que disse para o cliente, realmente, contrata essa pessoa que ela trabalha bem. Pronto. Muitas vezes, ainda sabe o que o cliente faz, diz assim, vamos fazer o seguinte, eu quero experimentar o seu cardápio, me mande isso, isso, isso e aquilo, eu quero para amanhã de noite, vou lhe fazer o pedido com antecedência, amanhã de 8 horas da noite eu quero que me entregue aqui em casa. noto, aí entrega na casa dele, o cara se satisfaz e você ganha um cliente para o resto da vida. É assim que funciona, é assim que funciona, eu delivro realmente a rampa de lançamento para você alcançar o objetivo que você mais quer, trabalhar menos, viver melhor e curtir mais. Até nisso, menos é mais. Por quê? Porque se a gente trabalha menos tempo e ganha mais do que trabalhar oito horas por dia se sacrificando o tempo todo a vida inteira, vai ter mais, tem mais retorno, tem mais tranquilidade, tem mais prazer, tem mais qualidade de vida, tem mais tudo. Então, a culinária mediterránea, além de ser um nicho extremamente, extremamente rentável, ele ainda, no somatório, é um nicho que lhe faz viver melhor se você souber transformar isso no que a gente está falando. Algo realmente positivo para vocês. Por exemplo, outro dia, eu estava lendo umas perguntas para os meus alunos que me encaminham, uma pergunta que me disse assim, até anotei ela, existem exceções onde não vai ser bom eu querer entrar no planeta mediterrâneo? Eu realmente, eu disse, existem, e como se existem? Como é que isso acontece? Se você não tem o conhecimento adequado, é perigosíssimo entrar nesse nicho. É perquê? Porque eu, como eu sempre digo, os clientes sabem o que querem. Eles conhecem de verdade, eles conhecem de verdade mesmo, 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 todas as comidas, todos os ingredientes, sabem o que eles querem, eles sabem o que eles querem comer, eles já comeram porque já viajaram, eles já comeram porque já foram no restaurante do fulano que faz essa comida, já experimentaram, já viram na internet, já estudaram, já tentaram preparar, ou seja, eles entendem da coisa. Então, se você não tem o conhecimento e um preparo adequado, não adianta você querer dizer para ele que você sabe que aquilo é perfeito, que aquilo vai ser maravilhoso, que não tem erro, que isso, que aquilo, que é bom. Porque o cliente não é burro. Antigamente, o cliente se deixava seduzir pela lábia, hoje não, o cliente se deixa seduzir pelo conhecimento. Então, como é que você adquire conhecimento? Adquirindo informações. Adquirindo informações, adquirindo cursos, participando de cursos. Como eu sempre digo, ou é presencial, ou é online, mas tem que ter um leque de conhecimento por trás. Não adianta. Fazer a coisa que Deus dará não funciona. É importantíssimo você seguir esse caminho. Então, você pesquisa, você começa a ler sobre a respeito do chefe que você está querendo seguir, você começa a seguir ele, você começa a ver as informações que você quer tirar dele. Você pode entrar em contato direto com o chefe. Eu tenho inúmeras pessoas que entram direto e estão em contato no direct do meu Instagram para saber coisa, para saber melhor, para me testar, para saber como é o meu conhecimento, como é a minha estrutura do curso, como é que funciona a coisa, como é que ela anda, quantos alunos eu já tenho, como é que faz ele para entrar em contato com os alunos, ele não participa da live, começa a participar da live, ou ele entra no YouTube, acessa o YouTube e consegue ver tudo pelo meu canal do YouTube. Ou seja, a pessoa quer informações, ela vai atrás disso, ela procura isso, porque ela quer que isso aconteça, ela quer que isso aconteça. Por quê? Porque ele já se deu conta que sem conhecimento a coisa não vai para frente. Eu andei o mundo inteiro que nem barata tonta para eu aprender como se manipula tudo o que vem do mar. Porque, infelizmente, eu não posso ficar aqui no Brasil esperando que venha tudo a mim. Mesmo tendo tudo que tiver ao alcance de internet e coisas várias, eu não consigo isso. Então, muitas vezes, eu tenho que ir para trás, eu tenho que ir atrás. Agora, a partir do momento que depois surge internet, surge chefe renomado, chefe que te conhece, aí tu troca de informações, tu consegue acrescentar as coisas, consegue fazer a coisa crescer, consegue fazer a coisa andar para frente, aí pronto. Aí tu começa a pensar assim, porra, consigo economizar dinheiro com viagem, eu consigo fazer a coisa andar. Ali, olha, a minha aluna, eu nunca tinha feito nada de cozinha mediterrânea, graças ao seu curso de personal chef, eu estou fazendo isso. Perfeito. Perfeito. Porque quando a gente quer aprender, aprende de verdade. e com certeza ela está aprendendo uma coisa que não é difícil. Quando eu falo que é fácil, é fácil ao ponto que você dentro de casa, você pode tranquilamente preparar os 130 receitas que tem no meu curso. Porque as 130 receitas foram preparadas em cima de um fogão de cozinha. Um fogão doméstico. Ou seja, tudo é possível. e se você quer fazer uma, você consegue fazer quatro, consegue fazer oito, consegue fazer dezesseis. Isso não é um problema. É só organização, conhecimento e técnica. Então, para você fazer a coisa acontecer, você precisa ter tudo isso. Conhecimento e técnica. Então, realmente, você adquire isso porque, infelizmente, aquilo não cai do céu. Só trabalhando 30 anos em outros lugares de tudo para você alcançar essas informações, alcançar o seu conhecimento, aí você consegue chegar a esse ponto. Não é? Mas, normalmente, é bom adquirir o curso. Adquire. Tem curso caríssimo, tem curso baratíssimo. Para mim, é um curso universitário, três anos, paga 45, 50 mil reais. Também é um sacrifício absurdo financeiro. Quando você pode encontrar cursos online hoje, onde você adquire um, aí depois aquele chefe daqui a um ano e meio bota no ar o outro, aí você dá a continuação e aí depois vai adiante. Aí quando você vê, está há três anos nesse meio, trabalhando, vendendo, faturando, seguindo o curso, renovando, renovando o curso, comprando outro, renovando informações, aumentando informações, melhorando cada vez mais a sua técnica, anda você. Você está longe. Está longe. Quando você vê, você já realizou o seu desejo e o seu sonho. E tem coisa melhor do que isso. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Alcançar esse objetivo não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Então, sabe o que você vai fazer? Comece. Não vai bater na porta. Coloque um cardápio na caixa dos correios com o seu contato de WhatsApp, com o seu Instagram, onde você mostra o seu produto. e garanto que a pessoa, se gosta de comer bem e como ela está de saco cheio de ficar dentro de casa, o que ela vai fazer? Vai entrar em contato com você. E a coisa vai acontecer. E aí vira uma bola de neve porque um gostou, aí outro gosta, aí outro gosta, aí outro gosta, aí o cara fala com o vizinho, fala com o outro, faça o outro, fala o outro, faça o outro. Pronto. A coisa vai. Sempre foi. Assim que começou a maioria dos meus alunos, em plena pandemia, plena lockdown, a gente dizia assim, comece, procure um cliente. Aí depois de encontrar um cliente e ele comprar de você, vai atrás de dois clientes. Aí depois vai atrás de quatro clientes. E aí foi. Todos os meus alunos que tentaram fazer esse desafio alcançaram o resultado que nós dissemos que iriam alcançar em 60 dias. realmente todos eles alcançaram o cliente. Para todos eles cozinharam. Todos eles fizeram coisa com isso. Então, galera, a moral de toda essa aula de hoje, essa live de hoje, é o quê? Invistam nisso. Invistam na culinária mediterrânea. Por quê? Porque ela realmente é o nicho mais rentável do mercado hoje. Antigamente se dizia que a comida mais rentável era a comida japonesa. Hoje não mais. A comida mais rentável é a culinária mediterrânea. Isso é comprovado. Comprovado, 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 comprovado. Então, sigam isso. Revejam a live. A live vai ficar no ar, no YouTube. Pense realmente no que eu estou falando para vocês. Invista nisso. 2021 é o ano que todo mundo vai conseguir explodir vendendo comida. Por quê? Por quê? Eu estou notado. Eu vejo meus amigos dizendo, cara, o movimento em restaurante está fraco, velho. Está fraco. Estou vendendo muito bem delivery. Se não tivesse o delivery eu não arredondava as contas. O povo não está saindo de casa. Por quê? Porque todo mundo esconde número, todo mundo esconde isso, esconde aquilo. Aqui em Recife. Lá em Recife. Eu não estou agora em Recife, mas digam. Mas em Recife, há duas semanas atrás estava dizendo que estava tudo ok. O secretário da Saúde dizia que estava tudo administrado, tudo fácil, tudo sob controle. Agora se descobre que tem 89% dos leitos públicos estão lotados. As UTIs não têm mais espaço. Os hospitais particulares não têm espaço. O caos está se soltando, correndo solto. Vocês, então, galera, fiquem tudo ligados. Temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro. não podemos dormir no ponto, não. Mas, galera, então eu vou desligar, tá? Porque eu estou terminando hoje. Então, adorei finalmente estar com vocês. Espero que tirem proveito disso. Galera, um grande abraço a todos. Feliz de conseguir ter falado com todo mundo. Valeu, galera. Tchau, tchau.